Fala aí pessoal, beleza? Tudo certinho? Aqui quem fala é o WJP Estou aqui na praia de Penha Tá mostrando aí um pouquinho pra vocês a beleza aqui de Penha Vim conhecer aqui, mas pensa num lugar chique Eu tô aqui em Navegantes, né? Pertinho Acho que deu 5km Pensa num lugar bacana, show de bola Olha a prainha aqui pra vocês verem, ó Tá mostrando aqui pra vocês Que top demais Olha que legal aqui A casa bem de frente ao mar, ó Olha que lugar chique isso aqui Mas aqui eu acho que não entra mesmo de carro não, viu Até as galinhas aqui é previsualizar Até as galinhas tem o mar aqui, ó Ai meu Deus do céu Que lugar gostoso, hein? Olha aí, ó Bacana demais o lugar aqui, é show de bola, hein? Bonito, Penha Bom, temos aqui na avenida de Penha A gente tá indo lá pra Pissarra Tá mostrando um pouquinho lá pra vocês de Pissarra Olha aqui, ó Conta de secreto pra alugar, ó É... Tem várias entradinhas Ah, e aí entra carro, ó Aqui já passa Aí, ó Essa entrada é liberada, essa lá, tá vendo? Mas só vem até aqui também Não, vai pra lá De fora a fora Você entrou ali, aí você já vai Aquela ali já entra pra você ir Na borda da... Onde que ele... O rapaz, sei lá, filma lá É isso É, agora já não acho que não foi Vai ficando mais Olha aí, aqui some pra lá também Voltar Voltar? É Essa rua não é pra cá, não Caixa Federal Aqui deve ser um mercado também Farmaz Olha, tamanhos daí É tipo um shopping, ó Olha lá, a caixa ali É Tá de tempo, ó Vamos ver se dá Não 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 É, aqui já é Aqui já é no morro Já Igreja Olha aí, bancos e crédito Tem tudo aqui, ó Tá pensando o quê? Acho que a prefeitura é na frente também Nossa, se for ver, né Olhando assim Você fala assim Ah, mas deve ser uma Uma cidadinha de nada, né Não Não dá nada Aí, ó Secretaria Secretaria da Fazenda ainda Prefeitura Aqui é o Deve ser o quê? Deve saber o que é aqui, não É, ó Interessante É o cidadinha, viu? É, o mar já ficou longe agora Se quiser assim Entrar era, né? Daqui também tinha a praia da vovó Praia da... É, que cor vai aparecer daqui, ó Material de construção Olha o top Até aqui tem, ó Não vai pra frente, né? Vai passar por cima de alguma coisa Você vai conseguir ver o mar Top Tem tudo aí, ó Mercado Falarme tem, mãe Praia Pissarra é a Zé, lá, né? Pissarra Praia Alegre Praia Alegre Costa Verde Praia Alegre Balneário da Pissarra Olha isso aqui Aqui, ó Daqui dá pra dar Passou por cima disso aí Dá pra ver Nossa, é um... Tipo um laguinho aí, ó Dos navios Aí, podia ter entrado aí, ó Vai, Rita Só ia aqui na... Olha o ira, assim Pra esse cara areia, né? Cuidado Pode passar pra trás Pode passar pra trás Vim aqui? Pode, eu não sei se cruza... É, porque ele tem um monte de peixe no barco Ah, é, o peixe que... Aí, ó Que lugar chique Em Depenha, né? É... Não, aqui já é... Não é Penha? Não Não Não, tá lá pra cá Você vai ver o nome Aqui já é Pissarra Pissarra Pissarra? É Aqui entrou Ah, já chegamos então em Pissarra Passou aquela pontinha ali Já é Pissarra Ah, que legal Ah, mãe, tem areia Sei lá Parece que o mar tá diferente Tá sujo Ih, tem bandeira ali Aqui não tem lugar pra estacionar aqui Isso é Penha ainda É, aqui já não... Aí já não pode Não pode Que aí é... Bicicreta, né? Tá sujo não Não é onde aqui Não é Não é Tem que estudar Tá comente ainda Não é Tem que já Vem dançar Aqui já Vem dançar Vem dançar Vire É Penha ainda Tá aqui Então aqui ainda é Penha Vou tá... Na hora que a gente vai tá entrando daqui a pouco ali na Pissarras Não sei Pissarra também Não Não Ó, velho Olha aí, vai ver o nome que tem aqui Penha mesmo Penha? É, aqui é o... Aí entrou Aí, destrutou Aí, ó Eu amo Penha Bora, né, velho Isso pra... Ah, isso É, agora Pissarra, lá É Bonear da Pissarras Bonear da Pissarras Vambora aqui agora Atravessar em cima do... Da ponte aqui Aí a gente vai tá entrando já Bonear da Pissarras Olha aí, ó Olha aí, é só Rapaz, meu céu Tá uma bela de uma ponte, hein Ah, pra atravessar Por isso que eles fizeram alta Pro navio atravessar de baixo aí, ó Os barcos Os barcos atravessam de baixo Aí, agora nós já estamos aqui Em Pissarras Tchau, tchau Tchau, tchau